A audiência estava marcada para uma e meia da tarde. Dez minutos depois, o ex-secretário de Fazenda, Eder Moraes, chegou ao prédio da Justiça Federal. Ele é acusado de ter liberado o pagamento irregular de precatório no valor de 20 milhões de reais, na época em que comandava a Secretaria de Fazenda. Mais uma vez, o ex-secretário declarou que os pagamentos foram originados da Secretaria de Infraestrutura e que não houve irregularidades na liberação do dinheiro. Sustentar, obviamente, numa defesa consistente, provando com fatos e com documentos, evidentemente, de que nós não temos nada a ver com isso. Há muita acusação e ilações sendo feitas e que no devido processo legal a gente está conseguindo mostrar em juízo qual é a verdadeira história. A Secretaria do Viu-seu Marquete, quando ele exercia lá o cargo de secretário, é onde nascem todos os pagamentos. Era lá que eram tratados todos os processos. A Cefaz recebe o processo pronto, meramente para um lugar e fazer o pagamento. Os senhores observam que todos os precatórios ou todos os pagamentos foram feitos para construtoras, que prestaram serviço ao Estado. Quando ainda a CINFRA era DVOP, Departamento de Ação e Obras Públicas, depois Secretaria de Infraestrutura, enfim, mas é lá que nascem todos os processos. Éder é o principal articulador político do esquema de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro, que pode ter movimentado até 500 milhões de reais. Moraes é réu em seis ações referentes a Ararat, e criticou o Ministério Público pelo oferecimento de várias denúncias sobre os crimes, definindo como estratégia do MP. Porque se eu sou inocentado, o Ministério Público recorre. Se não sou inocentado, obviamente nós vamos recorrer. Trinta minutos depois de entrar no prédio, ele saiu, dizendo que o depoimento foi remarcado, devido a duas testemunhas não ter comparecido na audiência. A audiência foi redesignada para a próxima quinta-feira por uma decisão da Justiça Federal. Então vamos aguardar até a próxima quinta. Sete processos da Operação Ararat tramitam atualmente na quinta vara da Justiça Federal. No total foram sete denúncias contra 14 pessoas.